Comer o McSteel, socializar com as meninas, mas né, eu já tava me ligando que aquilo era coisa que eles iam falar que era coisa de viado, então eu já levava o McSteel Alô galera! Uuuu! Tá ligado? Eu sou a Piper e ele é a Reda de Orange of the News Black Eu sou o Iscarião e hoje eu estou aqui para mais um vídeo Se você não me conhece ainda, me siga nas redes sociais, Iscarião, e deixa um like nesse vídeo Gente, é muito importante deixar o like assim que começa o vídeo, porque senão você vai esquecer no final E o YouTube, ai, seria meu sonho, ele vai me ajudar se você der o like agora O tema do vídeo de hoje é sobre a minha descoberta gay Eu vou tentar passar por todas as fases da minha vida, desde a infância, adolescência e a fase adulta Para exemplificar para vocês como foi esse processo de aceitação e esse processo de descoberta mesmo Primeiro de tudo, vamos lá para a infância, Pomponzinha e Iscarião Quando eu era criança, algumas coisas me faziam já perceber que eu era diferente, assim Primeiro de tudo, a parte de socializar, que eu não gostava muito de socializar com os moleques Eu não curtia muito as brincadeiras dos meninos, eu até tinha uns amigos meninos que eu acredito que são Que eu acredito que é tudo gay hoje em dia, eu queria achar esses meninos, mas eu acho que é tudo viado Então eu achava na infância, tipo assim, os moleques héteros, eu achava tudo muito agressivo, tudo muito idiota Os papo, as coisas Então eu tinha muito mais facilidade de socializar com meninas Eu gostava muito mais de estar na companhia de meninas E essas coisas já faziam com que minha família me olhasse de outro jeito Por exemplo, eu lembro bastante de tipo assim, rodar bambolê Cara, eu era a mestra de rodar bambolê Brincar de boneca com as meninas Eu fui uma criança bem viada, assim Eu meio que disfarçava, pegava o Max Steel pra tentar ali comer o Max Steel Socializar com as meninas, mas né Eu já tava me ligando que aquilo era coisa que eles iam falar que era coisa de viado Então eu já levava o Max Steel Se envolver esse esporte, meu filho Pode ter certeza que os carinho não estavam lá Futebol, basquete, skate Tudo isso que fosse um pouco mais agressivo Eu não estava lá porque eu sabia que Eu era uma criança sensível Eu era uma criança das artes Eu queria brincar de interpretar uma pecinha de teatro Ouvir as músicas da Angélica Ouvir as músicas da Eliana Do Sandy e Júnior Ouvir as músicas da Xuxa Então esse meu jeito mais delicado, mais sensível Eu fazia, eu ouvia algumas vezes durante a minha infância Insinuações de que eu era gay Então eu ouvia isso, tipo de irmãos, de tios, de família E aí eu prestava atenção naquilo, assim Eu ouvia, tipo, do quarto E aí eu falava Cara, isso é coisa de menina Eu não posso fazer isso Eu não posso passar o dia inteiro Vendo a fita da Branca de Neve Porque os meninos estão lá embaixo no prédio jogando bola E eu tô o dia inteiro vendo a fita da Branca de Neve Vendo a fita da Cinderela Isso tô falando, gente, de 20 anos atrás Tipo, 7 anos 20 anos atrás era muito mais preconceituoso do que hoje Então você ouvia Você que era criança e viveu nos anos 90 Tem gente que me segue anos 80, 70 60, não sei se deve ter alguém que me segue anos 60 A gente ouvia essas piadas Tipo assim, falavam pro meu pai, né Meu pai chama Birô Apelido Ih, Birô, teu filho vai ser viado E eu ouvia isso Eu ouvia Sabia que estavam falando de mim Então eu já comecei a colocar aquilo tudo dentro de um casulo E amarrar aquilo tudo na minha prisão Quando foi na adolescência Eu já tinha consciência de tudo isso Eu cresci um adolescente completamente reprimido Eu era muito engraçado na escola Gostava de fazer piada Fazia a galera rir, não sei o que Mas eu não assumia aquilo pra mim, entendeu? Tipo, sabe o moleque idiota da escola Que faz piada pra todo mundo rir E aí todo mundo ria Ele levanta e zoa Eu não Eu fazia piada Todo mundo ria e eu Eu não assumia Porque eu comecei a criar Uns ambientes de segurança dentro de mim Então assim Por exemplo Eu dançava ché na escola Eu já me envolvia com tudo que era de arte Eu queria dirigir as peças Tudo que fosse projeto Que envolvia esse arte Eu tava lá no meio Querendo dirigir Querendo atuar Querendo cantar Querendo fazer Querendo acontecer E aí na adolescência Eu comecei a namorar meninas Nunca tinha ficado com homem Nem passava pela minha cabeça Eu tinha amigos Os amigos eles Eles giravam em torno de Meninas Ou meninos CDF Meninos nerds Pode ter uns viado ali no meio Que eu acho que Que eu não sei se é ou não Porque eu perdi o contato Mas eu me envolvia mais com essa galerinha Mas de boa e tal Não gostava muito da galera Dos moleca E parará Em determinado momento Na minha adolescência Eu não queria ter contato com gays O que era já a projeção De uma infância E um começo de adolescência Onde tudo que eu ouvia Era tipo assim Se você anda com viado Você é viado também Então eu não vou andar com os viados da escola Porque já tinha umas pocas super assumidas E não sei o que Que a galera fazia bullying Alô pra lá Tipo eu não vou andar Porque eu sei que se eu andar Vão falar que eu sou viado E eu também vou sofrer bullying Isso é um dos privilégios De você ser padrão Então eu entendo muito bem meus privilégios E isso é a realidade de muita gente Tem gente que não tem essa vontade De se camuflar É uma pessoa que já veste a bandeira Desde sempre Ela já tá acostumada A levar a porrada Desde sempre E ela vai sofrer três vezes mais Do que aqueles gays Que tão dentro do armário Então é muito discrepante Tem a galera que sofre bullying Tem os gays que vão sofrer bullying Desde pequeno Porque já é gay afeminado Já dá a cara a tapa Já mostra Não tem vergonha Não se esconde E tem os gays Que assim como eu Que viviam dentro de um casulo Que era um gay padrãozinho Conseguia disfarçar Então já rolava tudo isso Dentro da minha cabeça E isso foi me deixando Cada vez mais tímido Cada vez mais dentro do casulo Em determinado momento Eu já não fazia mais piada Já não queria mais dançar na escola Já não queria fazer mais nada disso Eu queria ser invisível Quando eu era adulto Eu assistia as vantagens De ser invisível Eu chorei pra caralho Porque eu me vi muito ali Eu queria ser invisível Por causa da minha sexualidade Então eu passei A não fazer muito barulho Tipo Tentar não chamar atenção pra mim Pra eu não ser alvo de nada Não ser alvo de piada Não ser alvo de nada Então passar batido literalmente Então eu comecei a ficar Um pouco mais tímido Muito mais recluso Na adolescência Foi quando eu descobri Real a minha sexualidade Mas mesmo assim Eu não queria aceitar de jeito nenhum Porque eu fui uma criança Que cresceu na igreja católica Eu fiz primeira com a manhã Eu fiz crise Eu fiz tudo isso Todas as vezes que eu sentia Que eu tinha um pensamento gay Eu tentava reprimir aquilo E pedia pra Deus Pelo amor de Deus Meu Deus Tira isso da minha cabeça Eu não quero ser isso Eu não mereço ser isso Eu não quero passar por isso Eu não vou sofrer desse jeito Então isso é só coisa da minha cabeça Tira eu vou pagar uma promessa Então eu vivia pagando promessa Pagava promessa Uma atrás da outra Pra tentar esquecer esses pensamentos De desejo e tudo mais Quando eu tinha mais ou menos Uns 16 anos Aquilo tudo começou a ficar mais aflor Porque puberdade Eu morro pra caralho Testosterona Meu Deus do céu Pau duro o tempo inteiro A cabeça pensando em sexo Meu Deus Minha cabeça pensava em sexo 24 por 7 Assim Eu só pensava Se eu só pensei em sexo hoje Imagina naquela época Eu só pensava literalmente em sexo Não pensava mais em nada E eu via muitos filmes adultos E numa dessas de ver filmes adultos Sempre tinha a aba Gays E eu passava um mouse Assim na aba E rodava tipo um gif ali Mostrava mais ou menos O que era a sessão gay E aí eu via um monte de caralho E eu falava Caralho E aí eu via o caralho E falava Caralho Eu não posso clicar aqui Meu Deus Mantenho minha alma Meu foco E aí eu ia pra sessão hétero Só que na sessão hétero O seu A sua lente de foco Só ia no pino do cara Aí eu ia lá Fazer a minha homenagem Até que vocês entendem Aí tava lá pensando em mulher Tava lá pensando em mulher Rapidamente O meu cérebro fazia Homem Aí eu E aí eu comecei a pensar Cara Tem alguma coisa de errado aqui Já que tá errado Vamos clicar nessa aba Várias coisas brontando Assim na minha tela E eu falei Meu Deus Que delícia Que delícia Não é mano Comecei a assistir Essa sessão De filmes Para adultos E aí comecei a entender aquilo Tipo assim Cara No fundo Eu sabia que eu era Mas eu não vou falar Que eu sou Não vou falar nem em voz alta Nem no meu pensamento Então toda vez que eu vim Esse pensamento de tipo assim Talvez você não seja hétero Eu reprimia Eu falava Não isso é só uma fase Todo mundo deve estar passando Por isso aí Agora você tá Ela inteira Tá passando pela mesma coisa Isso não é o meu B.O. Isso aí é o B.O. De todo mundo Eu não assumo esse B.O. Chegou na fase adulta Eu já tinha ali 18, 19, 20 anos Eu passei por 3 experiências Que me deram a certeza Que eu era gay Uma delas foi o relacionamento Com a menina 1 Depois com a menina 2 E depois com a menina 3 A menina 1 Eu comecei a ficar com ela Ela era amiga da Simone Amiga da Letícia Eu comecei a ficar com ela E pá Não sei o que Ela já era bem descolada Ela já não era mais viga né Porque a gente já tava na fase adulta E a Letícia sempre me falava Meu ela pega os caras E eu ficava tipo Caralho mano E agora né Comecei a ficar com ela Ela vai querer me pegar E pê Ficava lá naqueles amassas Não sei o que Não rolava nada Eu desistia E aí uma dessas A gente foi pra hora H E eu brochei caralho Eu brochei assim Cabuloso Pelado com a pessoa E aquele negócio Que não sobe nem fudendo Eu falei Cara E eu pensando Meu Deus Se eu tivesse um pelo mais grosso Se eu sentisse aqui Um braço um pouco mais forte Uma barba no rosto Tava estralando meu negócio Mas como não tá Eu não consigo E aí eu pensando assim Pensando Eu pedi desculpa Falei ó Desculpa Não vou conseguir Tá minha linda Um grande beijo Pega aqui o seu bilhete Vai pra fila do hétero mais próxima Porque aqui não vai rolar nada Gente eu ia tentar fazer o vídeo Sem fazer piada Tô fazendo um monte de piada Meu Deus Na menina 2 Eu comecei a ficar com essa menina também E aí ela começou a querer me ver demais E não sei o que Toda hora me vendo Também era amiga da Simone Que eu peguei todas as amigas da Simone E essas meninas reportavam pra Simone Tipo assim Cara Se eu te só foge da gente E elas iam contando tudo pra ser Cara Eu não sei porque eu invento de pegar a mulher Eu só invento de pegar a mulher Porque eu quero que minha família veja Que eu sou hétero Que eu sou macho pra caralho Que eu sou no mal do pescoço duro Que eu ando assim Com o pescoço duro Que eu invoco esse personagem E eu queria na verdade Mostrar pra minha família Que eu ficava com as meninas E deixar uma Plantar uma ideia na cabeça deles Que eu transava Porque eles me perguntavam essas coisas Entendeu Tipo Meu irmão já tava fazendo 15 anos Eu com 20 Meu irmão já transava com todo mundo Com 15 anos Ou com o vídeo Eu não tratava com ninguém Então assim Imagina a pressão também na cabeça E aí beleza Eu fiquei com essa menina também E quando eu vi que já tava indo Pra esses assuntos Eu já pá Cortei Aí a menina 3 Era uma amiga da minha irmã mais velha Que ficava me mandando mensagem No Facebook Querendo sair comigo Vamos sair pra jantar Não sei o que Eu já tinha tipo 20 anos Vamos sair pra jantar E mandando mensagem no Facebook E minha irmã Vai meu Transa com ela Também é do babado Vai ser babado Vocês dois Saem com ela Não sei o que E eu É claro Vamos lá Vamos lá Fugia da menina também Igual vampiro forte de alho E aí eu pensei Cara Tô exausta Tô enfadada Tô cansada E eu não assumo mais esse B.O. pra mim Aí foi quando eu coloquei na minha cabeça Eu não fico mais com mulher No fundo eu sabia que eu era gay Mas eu tentava de todos os jeitos Fingir que aquilo não ia acontecer Quando eu vi que já tava tipo meses Sem ficar com ninguém E aí foi todo o processo de depressão E tudo mais Que isso também é pauta pra outro vídeo Numa virada de ano de 2015 Eu tinha já 21 Eu decidi que aquele ano ia ser um ano decisivo Já era 2015 Pô Eu já tinha 21 anos Eu falei Cara já tá na hora Aí eu rezei muito nessa virada de ano Pedi muito a Deus Falei Cara Deus Você sabe o que eu sou Eu sei o que eu sou Eu ainda não consigo falar isso pra mim mesmo Mas esse ano eu não vou travar nada E o que tiver de acontecer Vai acontecer E eu vou só deixar acontecer Porque eu sei que é a vontade do Senhor Eu não posso mais viver triste Eu não posso viver a minha vida inteira Dentro de um armário E dentro de uma confusão Que nunca se resolve E aí eu mentalizei muito isso E deixei acontecer E aí nesse ano Foi o melhor ano da minha vida Que tudo aconteceu O canal aconteceu O primeiro belisque em um homem aconteceu Tudo aconteceu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like Deixa um comentário Compartilha com quem precisa Eu fiz mais esse vídeo Porque a grande maioria dos vídeos Que eu tenho no canal Que eu trago esse tema São vídeos muito emotivos Que vocês se abrem Que vocês me mandam e-mails Que vocês conversam comigo E eu acho que essa é a minha grande missão na Terra Levar a mensagem de que Você vai sair dessa E dias melhores sempre virão Você pode estar no maior buraco da sua vida Mas nada é pra sempre Nem a felicidade é pra sempre Nem a tristeza é pra sempre A vida é feita de ciclos Eu já tive vários altos e baixos na minha vida Mas com certeza Me aceitar como gay Foi o maior pico de alto da minha vida E isso determinou todo o futuro da minha vida Tudo que eu sou até hoje Mas hoje eu sou uma pessoa muito plena E muito consciente de quem eu sou Espero muito ajudar vocês Um grande beijo E até o próximo vídeo Fui Iscarião